... as primeiras conversões, né, onde Paulo fez, deu um grande discurso, né, cheio do poder de Deus, né, quando foi confundido pelo Espírito Santo. Aleluia. Apto 2, 37, a estreia da igreja acompanha. Amém? Amém. Diz assim, todos encontraram? Apto 2, 37, diz assim. Ouvindo eles, Cristo confundiu-se em seu coração e pernuzaram a Pedro e aos demais apóstolos. Que faremos, varões e irmãos? E disse-lhe Pedro, arrependei-vos, que cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos pecados. E recebeis o dono do Espírito Santo. Mas o batismo é para arrependimento de pecado. Se não haver arrependimento de pecado, é impossível ser batizado. Porque ele não está criando a palavra do Senhor, não está confirmando a palavra do Senhor. Né? Né? Arrependei-vos. E cada um de vós seja batizado. Eles se arrependeram hoje, estão tomando essa posição de ser batizado em nome de Jesus Cristo, né? E o dono do Espírito Santo já está sobre eles, né? Porque a promessa nos diz a respeito a vós. E a vossos filhos, não só a eles, mas a eles e aos vossos filhos e todos que estão longe, né? E tantos quantos, Deus, nosso Senhor, chamar. Deus está aqui chamando alguém nesta noite para esse propósito também de entregar a sua vida ao Senhor. De passar o mesmo processo de batismo na etapa. Mas Deus, todo aquele que crê e for batizado, será salvo. Mas todo aquele que não crê e não for batizado, a Bíblia também não será salvo. Então, para ser salvo, tem que crer e ser batizado. Amém? Glória a Deus. Eles estão confirmando essa promessa hoje em suas vidas. E são privilegiados em tomando uma oposição nesta terra, neste mundo. De contrariar o mundo, mas agradar a Deus. A importância. Não agradar o mundo, mas agradar a Deus. Muitos querem agradar ao mundo e desagradar a Deus. É triste, né? Mas são muitos, né? Que fazem isso, amado. Mas os seus céus estarão descendo as árvores, né? Sepultando a sua velha natureza humana. Resurgindo por um novo criador em Cristo. Eis que tudo se faz novo na vida dele, a partir de hoje, né? Ele não fica nenhum abalado, trazendo nada para o passado. E o passado só traz sofrimento. O passado só traz angústia, né? Mas não tem um presente com Cristo, a partir de hoje. É uma nova vida. Uma nova de alegria, né? Prazer. Deus está lá trazendo paz. A paz que vem dele, né? A paz do mundo é uma paz passageira. É uma paz negagosa. Mas a paz de Deus é uma paz pura e verdadeira. Que é poderosa para nos abençoar. Em meio às populações. Em meio à felicidade. Em meio às guerras. O cristão sempre tem paz no seu coração. Porque essa paz não vem do mundo. Ela vem do Senhor que fez os céus e a terra. E tem tudo com Deus para abençoá-lo. Aleluia. E também no versículo 40. No capítulo 2, versículo 40, diz. E com muitas poucas palavras. Isto testificava e exordava, dizendo. Salvai-nos desta geração perversa. De sóis que foram batizados. Mas, querido. De bom grado receberam a sua palavra. E, querido. Abragaram quase três mil almas. Três mil almas. E que foram se batizando pela pregação de Paulo. Cheio de autoridade. Cheio do Espírito Santo. Que ele tinha o respeito do Espírito Santo. Então, com autoridade. Feio uma pregação ali. De, não sei, quantos minutos. E todos foram confundidos. E todos se convolviam do coração. Através da pregação de Paulo. Todos queriam ser batizados. Arrependendo dos seus pecados. E sendo batizados por ele. E em cada alma havia temor. E muitas maravilhas e sinais faziam pelos apóstolos. Amém? Porque todos criam. Estavam juntos. E tinham tudo em comum. Então, o que é a palavra que eu disse? Todo aquele que crê. Ele foi batizado. Céu assalto. Né? Eles creram aceitar Jesus Cristo. Tem muitos aqui que ainda não aceitaram Cristo. Né? Mas eles vão aceitar e vão viver essa palavra na sua vida. Para que com Jesus vier, seremos arrebatados por eles. Porque Jesus veio abrir e fechar de ordem. Ele está se cumprindo. Né? As guerras, os terremotos, os tsunamis, né? As próprias dúvidas que estão acontecendo no nosso país, nos países vizinhos. Né? Tudo está se cumprindo com a palavra. Né? Não está faltando nada. Mas Jesus vem buscar a sua igreja. E quantos estão desapercebidos? Quantos estão afastados da posição da comunhão com o Senhor? Né? É importante ele ir morrer com Deus. Que não sabemos o dia nem o dia que Jesus virá sobre as nuvens. E nós encontramos com ele nas dúvidas. Ele vai descer. Nós encontramos com ele nas dúvidas. Primeiro, aqueles que morreram em Cristo, ressuscitarão primeiro. E nós, os vivos, que ficamos, irão encontrar com eles lá na glória. Nós juntamente já aconteceu com Jesus Cristo. Mas aqueles que morreram sem Cristo, ficarão sepultados ainda para o grande dia de Cristo. Primeiro, os cristãos que morreram em Cristo a todo mundo, eles vão ser abatados para a gente ir para a igreja. Mas os que morreram sem Cristo, ficarão acordando. No meio da ressurreição, para o esmeramento. Pois todos os jovens se dobrarão diante do Senhor. Em toda a linha, há de confessar que só Jesus é o Senhor. Pensa que depois da morte acabou, não. Vai ter uma outra vida. Uma vida mais importante que essa nós vivemos. E uma vida espiritual. Amém? Onde há a morte eterna e vida eterna. Amém? Que Deus abençoe a cada um nesta noite. Que todos possam sentir a presença do Senhor. Está aqui nesta noite, amado. Jesus está no seu meio. Já está ficando levando a praça nesta noite. Se alguém entrou aqui, nesse momento, enfermo, com doença, com enfermidade no seu corpo. Creia. E Ele já o cresceu em povo. Ele já se detectou nesta noite. Ele está vendo que você está aqui. E você não vai ser da onde você entrou. Ele já vai fazer um braço na tua vida. Basta você ter fé. Fê nele. Fê fé. E sem fé é impossível, cadê a Deus? Jesus não colocou os enfermos paralíticos. Vai porque a tua fé te salvou. Jesus não colocou pela minha fé. Mas vai porque a tua fé te salvou. A tua fé te curou. É pela nossa fé, amado. Que Deus faz um milagre. Muitas pessoas recebem um milagre, e estão esperando de Deus. E estão esperando a nossa fé nele. Criei que Ele é o mesmo de ontem. De hoje e serem eternamente. Ele não mudou. Mudou as pessoas que estão mais acreditando no poder de Deus. Mas muitos estão sendo curados hoje. Porque estão pregando a palavra de Deus. Estão vivendo a palavra de Deus. Aqui nesta casa. É casa de libertação. É casa de milagre de Deus. Deus está aqui. E Deus aqui faz milagre. Estou dizendo maravilha. Vamos nos fazer. Hoje também acontece aqui. Basta vir. Para receber os milagres que Deus tem gravado para cada um de nós. Nesta noite. Amém? Deus continua abençoando. Feche os olhos. Funde a sua cabeça. Vamos agradecer a Deus. Graças a Deus por Deus. Por Deus o Deus. Querido Pai, estamos graças. Estamos por hoje. Ousando ao Senhor. Estão no melhor lugar desta terra. O melhor lugar deste mundo. A tua casa, o meu presente. Olha o que nós recebemos. Pai com fogo. Recebendo alegria. Consolo. Recebendo reflete. Recebendo a nossa alma. Recebendo alegria, meu Pai. Que está no teu apresento. Tudo isso vem do Senhor para nós, Pai. Que seja de nós que não fosse a tua graça. Que seja de nós que não fosse a tua misericórdia. O teu amor. Que seamos consumidos, meu Pai. Vai ser a tua graça, misericórdia. Para que nós estamos adorando. Para que nós estamos adorando. O que nós estamos adorando. O Senhor do nome. Receba a tua vida nesta noite do Pai. Dizendo. Que nós estamos com os corações confugidos. Pelo teu Espírito Santo. Qual o Senhor do Senhor. Derrama o teu poder nesta noite. Sobre cada um nesta noite. para que todos possam ver a tua glória se manifestar nesta noite desde já para também estas águas que eu fiz a gente foi ungida neste momento quando essas pessoas entram em esta água sejam completamente transformadas pelo Espírito pelo teu poder é tua palavra poderosa ela muda, é o justo ela é fiel e verdadeira quando essas pessoas entram nesta água saíram e saíram uma nova vida em Jesus pronta para a sua pessoa com alegria e apresentar a sua orgulhante que dizemos a que só o Senhor é Deus muito obrigado a todo mundo Pai nós esperamos em nome do Senhor Jesus Cristo te abriu tudo na tua esposa quando somos deste mundo Pai muito obrigado em nome de Jesus cada filho, cada parente, cada amigo para convidado nesta noite a pessoa quer dar um a pessoa quer dar um a pessoa quer dar uma a família aqui representada não deixe que ele me saiba mas todos possam lhe abençoar por Senhor porque o Senhor jamais despensa os seus filhos na tua presença quando nós estamos vazios o Senhor sempre tem água reservada para aqueles que amam o Senhor e amada a vida do Senhor muito obrigado a todos em nome de Jesus que toda a gente diga amém a próxima esta noite que nós vamos começar amém amém graças a Deus tudo louvou que a hora do Senhor amado eu quero passar agora para o nosso pastor do direito pastor do galo amém 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 graças a Deus somos muito felizes nessa noite porque o jardim de Deus está flor eu quero primeiramente agradecer a Deus agradecer também a todos os familiares que oraram buscaram a Deus pela sua família porque sei que quando você ora pelo seu familiar que ainda tem a presença de Deus porque você quando conhece o Jesus Cristo quando sente o amor de Deus no seu coração quando você é marcado pelo Senhor você quer que as pessoas estarem em cima o que você está sentindo e as vezes eu sei que não é fácil transmitir essa mensagem porque o inimigo sabe que desde o momento que aquela pessoa abriu o coração para essa mensagem que você prega você vai estar levando mais uma alma para o Reino dos Céus você vai estar levando uma alma das garras do inferno da condenação porque existe uma condenação você está tirando ela da condenação levando ela para os braços do Senhor eu queria parabenizar nesta noite sabe vocês que são familiares vocês que estão de na frente como a Lívia que você dançou que é querida da casa do Senhor Leonardo também do Rã também do Senhor e do Senhor e da minha tia Marli também por quê? porque eu sei irmão que essas vidas que estão aqui eu sei que antes de elas chegarem aqui na internacional que antes de eu até conhecer elas eu sei que gotas de oração já caíram no trono de Deus eu sei que antes de mim alguém já estava plantando orações aleluia no joelho colocando sementes no altar de Deus eu como pastor reconheço irmão que tudo o que acontece é para a glória de Deus aleluia eu me sinto honrado em poder batizar né essas pessoas que estão aqui que hoje vão estar nascendo de novo vai existir um segundamento nessa noite eu queria parabenizar você e quero dizer para você que valeu a pena você orar ó aleluia valeu a pena muitas das vezes que você recebeu um não muitas das vezes parece que a tua oração não estava nem chegando na vontade de Deus a resposta está aqui ó vem aqui pra gente ó você vai ver a resposta a sua resposta a não parar de orar pela sua família a não desistir dos tempos gotas de orações como picos de chuva são capaz de encher lugares secos a coisa mais importante já está acontecendo nessa noite salvação e a salvação é o maior presente que uma mulher pode receber Jesus está aqui que crê e foi batizado e será salvo essas vidas que estão aqui verdadeiramente eles desejam o batismo não foi forçado o batismo deles tem pessoas que vão por uma pressão psicológica não eles eles não eles eles vieram sabe de bom coração sabe eles vieram porque amam amam verdadeiramente o senhor não vieram porque se não se batizar se eu não me batizar amanhã eu vou pro inferno não é isso isso pra mim não é batismo eles amaram primeiro o senhor o que eu acho mais lindo é isso é quando uma pessoa ela passa a amar a Deus ela é o nosso de cálcio só do espírito de Deus adivinha o meu Deus eu sinto e me deixe olha olha o nosso seja bem-vindo o senhor tudo aqui te pertence o senhor seja bem-vindo o espírito Oh, Senhor, seja bem-vindo a este santuário. Demonstro de Deus. Que coisa linda, meu Deus. Santo, santo, santo do morto. Que coisa maravilhosa. A presença de Deus está aqui agora. Está com Deus. Já temos a confirmação do céu. De que não vai faltar a presença de Deus. É mal-se, Deus. Prepare o seu coração. Porque se você não chorou ainda. Você vai chorar com essa noite. Não de tristeza. Porque o Espírito Santo vai não ouvir você por dentro. Ele vai te balançar por dentro. De repente você entrou aqui hoje, sabe? Se sentindo menos importante. Talvez triste. Abatindo, abatindo. Sabe, precisando, sabe? De se te amar. Eu quero dizer pra você. O Pai está aqui. Ele te ama. O Senhor está mandando eu falar pra você que ele te ama muito. O Senhor está mandando eu falar pra você que ele te ama muito. Coisa linda. Muito obrigado, Senhor. O Senhor está mandando eu falar pra você que ele te ama muito. Tem esse sinal de vida aí, né? Feche suas horas. Queria pedir que você preste muita atenção nos céus. Porque é de lado alto que vem poder e a unção para a sua vida. Vamos adorar ao Senhor. Se você souber, você me ajude. Tá? O Senhor é digno de glória. Se você souber, você me ajude. Tá? Se você não souber, valorifica o Senhor. Se você não é batizado no Espírito Santo, clame pelo batismo. Vá batizar você nessa noite. Deus tem que ir pra onde que vem a sua vida nessa noite. Deus tem que ouvir de você. O que você precisa. Se você quiser ser batizado, não é pra que Deus não precisa. João Batista diz Eu te batizo com água Mas tem um Que nos batiza Com fogo e do Espírito Santo Essa obra tem que ser completa Eu, pastor Ricardo, te batizo com água Mas só que tem um Que vai diante de mim Que ele é mais poderoso do que eu E ele pode te batizar com o Espírito Santo E o Espírito Santo pode te batizar Com fogo nessa noite E ainda pode ser lá O ministério da tua vida Aleluia Vamos adorar o Senhor Jesus é a glória E o louvor Revolteu Revolteu Levantemos nossas mãos Te adoramos Jesus é o Senhor O que grande és tu Maravilha as pazes tu Não há outro igual a ti Não há mais Não há outro igual a ti Jesus é o Senhor E o louvor Jesus é o Senhor E o louvor Deus é o Senhor Revolteu Nossas mãos Que adoramos Amém. 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 Para a presença. Espírito Santo. Mata a minha fome. Mata a minha fome. Mata a minha sede. Mata a minha sede. Sacia, Senhor. Sacia. Não seja aqui a medo de mim. Precira a minha fome. Fala para Ele. Eu preciso. Eu preciso. Na sua presença. Na sua presença. Nesta noite. Fala para Ele. Eu te dou. Eu te dou. Livre acesso Eu te emprego a minha vida agora Fala pra ele, Senhor Vem sobre mim Fala pra ele, usa a minha vida Fala pra ele, usa a minha vida, Senhor Amém Aleluia Esse é o Espírito que eu te abençoa E o certo como o céu existe E o certo como o milagre Senhor E o cheiro espírito são Aquele que te ama mais do que você pode imaginar Aquele que te abraça quando você começa a esperar Aquele que te socorre nos tempos de angústia Aquele que te dá uma palavra final Quando tudo parece estar perdido É aquele que Aleluia, quando pensa em desistir Ele te dá uma injeção de ânimo E diz, não desista, não pare agora É aquele que te assistiu no leito da enfermidade No leito da dor Adore a ele É aquele que um dia Toma o seu dor na mesa de tua casa E disse, pai, eu não tenho pão E nada para comer Mas ele proveu tudo na tua vida Lembra da onde Deus te tirou Lembra da onde Deus te arrancou Olhe o mistério A maneira que vivia E veja hoje Deus tem te feito assentar E dos príncipes nesta terra Deus tem te honrado nesta terra O Senhor tem glorificado o nome dele Na sua vida Na sua casa Na sua família Ele é digno de ser glorificado nesta noite Ele é digno de ser glorificado nesta noite Quando você dá glórias a Deus E quando você diz aleluia Você está glorificando o nome dele Porque os anjos tem que cessar Eles dizem santo, santo, santo Santo assim Todo dia e noite vai te diga Eu tenho certeza que Deus Ele marcou a sua vida Bom, que você vive uma vida de milagre Porque eu sei que na verdade É que você vive uma vida de milagre E eu sei que você é um milagre E só você que é um milagre de Deus Diga pra ele que você ama Que você adora Diga pra ele Diga pra ele, Senhor, eu te amo Eu te adoro Diga pra ele, Senhor, é a pessoa mais importante Da minha vida Nesta noite, Senhor Eu só quero ouvir uma palavra Uma palavra de gratidão De agradecimento Mas nossa noite só quer admitir De você uma coisa Que nós viemos um adorar Porque enquanto você adora O céu se abre Aleluia, cadeias são quebradas Aleluia, infelidades são curadas Por causa do seu navio e da sua adoração Aleluia, aleluia, aleluia Aleluia, 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 aleluia Eu gostaria que eu sou em nome do Pai, do Filho E do Espírito e do Santo Dê uma próxima palma pra Deus Nesse momento nós vamos estar Estou preparando agora Estou preparando agora pra estar Parece que eu estou mais ansioso do que ele Toda vez que eu vou precisar Meu coração é muito forte A gente já vai estar Focando nessas alas Pra que algo de diferente aconteça nessa noite Eu tenho certeza que vai acontecer Então, Gustavo, o doutor Que é estado Eu via O rio de Deus aqui dentro Eu sei que A proibir de Deus aqui dentro O Senhor Jesus vai marcar esse batido Ele vai marcar Com muita unção Com muito poder E milagres vai acontecer aqui dentro A ceita Há muito poder de Deus aqui nessa noite E há milagres de Deus aqui nessa noite A alegria de Deus Aonde esse rio passar Tudo tem que ter vida Esse rio Ele vai estar passando aqui hoje O profetismo que esse rio passa No seu casamento Na sua saúde O profetismo que esse rio de Deus passa Na sua família Passe em todas as áreas da sua vida Porque aonde esse rio passar Aquilo que está morto Vai ter que darmos de novo Não se espante Se você chegar em casa hoje E as coisas mudaram Deus me revela em falar O meu coração Que estão aqui hoje Já estão sentindo Já estão sentados A gente está A gente está A gente está Descendo Estão descendo Aquelas ovelhinhas ali Enquanto isso O ministério O ministério se louvou Bastador Lando a Deus Você que trouxe a porta Você que trouxe a mágica No celular Que vai tirar Quando o seu familiar For conduzido Você pode tirar um retrato Não tem problema Tá, meus irmãos? Se dá vontade Tá? Tudo com ordem Decência Vai dar tudo certo Aleluia Ele está de novo A geração profética O acompanhamento da igreja Para mais do seu amigo Amém? Amém 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 Nada é meu Com o seu redor Tudo se faz Com o seu olhar Todo universo se formou Com o teu falar Amém 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 Relogia para explicar, ouvir bem para disfarçar, pode alguém me duvidar, sempre a Deus a me guardar. E eu, tão pequeno e frágil, querendo sua atenção, no silêncio o encontro, resposta certa em não. O dono de toda a ciência, sabedoria é poder, rodar e te beber. O dono de toda a ciência, sabedoria é poder, rodar e te beber. O dono de toda a ciência, sabedoria é poder, rodar e te beber. O dono de toda a ciência, sabedoria é poder, rodar e te beber. O dono de toda a ciência, sabedoria é poder, rodar e te beber. O dono de toda a ciência, sabedoria é poder, rodar e te beber. O dono de toda a ciência, sabedoria é poder, rodar e te beber. O dono de toda a ciência, sabedoria é poder, rodar e te beber. O curativo, rodar e te beber. O dano de toda a ciência, sabedoria é poder, rodar e te beber. Ninguém explica, ninguém explica, ninguém explica, ninguém explica a Deus e se duvida ou se resgita, ninguém explica, ninguém explica a Deus. Novo de toda a ciência, sabedoria é correr, portar e te beber, da água na ponte, campira, antes que o mar já o cresce, Ele já era Deus, se revelou assim, no frente ao ar, ninguém explica, ninguém explica a Deus. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Amém. 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 Não há outro igual a ti, não, não há, não há, não há outro igual a ti. Diga-nos de glória e loucores, levantemos nossas mãos, te adoramos, nós de Deus. Diga-nos de glória e loucores, levantemos nossas mãos, te adoramos, nós de Deus. Diga-nos de glória e loucores, levantemos nossas mãos, te adoramos, nós de Deus. Diga-nos de glória e loucores, levantemos nossas mãos, te adoramos, nós de Deus. Diga-nos de glória e loucores, levantemos nossas mãos, te adoramos, nós de Deus. Diga-nos de glória e loucores, levantemos nossas mãos, te adoramos, nós de Deus. Diga-nos de glória e loucores, levantemos nossas mãos, te adoramos, nós de Deus. Diga-nos de glória e loucores, levantemos nossas mãos, nós de Deus. Glória-nos de glória e loucores, levantemos nossas mãos, te adoramos, nós de Deus. Música Eu não preciso ser conhecido A minha glória e o vazio A minha glória e o vazio A minha glória e o vazio E que divino é ele Pra mim E que divino é ele Pra mim que divino é ele Mais e mais Santo dos santos A tua marcha responde Eu não preciso ser conhecido Só tua graça me faz Eu não preciso ser conhecido 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 Oh, Deus é meu Deus Quando todo morre eu sei Tu é digno, tu não for Eu andarei, oh, Deus 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 O meu maior prazer É estar em Tua presença Mostrando aos Teus pés Te adoro, Jesus Senhor da minha vida Eu sinto o Teu poder aqui Quero paz em Ti, Senhor O meu poder é a Tua ação É a Tua ação, Senhor O meu amor 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 é a Tua ação, Senhor Ele tem que andar de cabeça e risa O cristão tem que sofrer as perseguições Ele tem que sofrer as tribulações Mas o mais importante É que em tudo isso A Bíblia diz que nós somos mais do que vencedores Em Cristo e Jesus Em Jesus Vocês sempre são vencedores Tá? Que Deus abençoe Irmãos, nesse momento O relógio não é o nosso amigo Mas graças a Deus Nesse momento A gente vai estar Antes de Hoje vai ter a cerimônia da ceia Do Senhor Que é a parte da celebração da santa ceia E já temos Vários dados que vão participar da ceia hoje Que coisa linda, né? Hoje vamos estar participando, né? Do corpo de Cristo, né? Do sangue, do cálice, né? E é muito importante Que você estar participando da ceia do Senhor Você também está cuidado De não pertencer a esse ministério Mas pertença ao céu, né? Não importa a sua igreja, tá? Se você é de Jesus, ó Tudo bem Então você pode ceiar conosco Participe da ceia Você que está em comunhão Com a sua igreja Com a sua família Participe da ceia do Senhor Nessa noite, tá? Nesse momento Eu queria Estar convidando Né? O jovem Gabriel vai estar louvando a Deus Amém? O senhor Gabriel Porque enquanto ele vai estar louvando Você vai estar adorando a Deus Com a sua meta Com o seu dízimo Eu queria convidar nessa noite Aproveitar que tem visitantes Nessa noite E eu queria pedir Tá? A sua ajuda nessa noite Nós estamos concluindo Um projeto Que nesse projeto É Concluir A sala Para as criancinhas Que tem aqui na igreja Elas ficam aqui embaixo Por enquanto Tá? Mas muito breve Né? Elas vão estar em cima Na salinha delas Vai ter versários Para os seus filhos Né? Quando a sua criancinha Estiver com sono Vai ter um lugarzinho Para ela dormir Vai ter Para tocar a fraldinha Das suas crianças Então você que pode Se você sentir Um toque Um toque de Deus No seu coração E se sentir Estudar uma oferta De amor nessa noite Aproveite esse momento Né? Lance uma semente Aqui nessa igreja Nesse ministério Tá? Que Deus abençoe Sua vida O que ele está convidando Né? O jovem Gabriel O pastor Inês vai estar orando E fazendo a parte Da administração Que vai a fé Amém? A minha igreja Amém A minha igreja De novo pra cá Eu vou adorar Pedido Meu papé Oh, doutor Deus Querido Pai Te louvamos Na beleza da santidade Agora te agradecemos Por esse momento O importante Nos permite De poder Abençoar A tua casa E também De sermos Abençoado A tua palavra Diz Trazer Toda Diz Para que Haja Conte Mendo Minha Casa Também Fazer Prova De mim É sem Diz O Senhor Diz Abre A Gerar Do céu E os fieles. Saber que a gente tem o último trabalho, de uma forte trabalho. Ah, pra Deus. Pai, que a gente tem o meu propósito é abençoado e ser abençoado. Que é abençoado, que nós somos abençoados e é dono que nós recebemos, Pai. Assim que estaremos consagrando e abençoando. Tordimos a peça novas vidas e fazemos isto em nome do Pai, mas Deus Cristo assim, e digam Amém. Vamos fazer com alegria e com amor, que Deus recebe, vai vir me dar com alegria. Amém? Vou adorar a Deus com Ele, pra todos que souberem a igreja. Eu navegarei no oceano do Espírito e adorarei ao Deus o meu amor eu adorarei ao Deus a minha vida quem me compreendeu sem nenhuma explicação Espírito, Espírito que desce que desce como um fogo como um fogo como um fogo vem, como em pentecostes correm e encha-nos de novo eu navegarei no oceano do Espírito eu navegarei e adorarei ao Deus o meu amor eu adorarei ao Deus a minha vida que me compreendeu que me compreendeu que me compreendeu que me compreendeu O Espírito, o Espírito Que desce como um corpo, um corpo, um santo Vem com ele que foge, ó Deus Que desce como um corpo, um corpo, um santo Vem com ele que foge, ó Deus Que desce como um corpo, um corpo, um corpo, um santo Vem com ele que foge, ó Deus Que desce como um corpo, um corpo, um corpo, um corpo, um santo Vem com ele que foge, ó Deus Que desce como um corpo, um corpo, um corpo, um santo Vem com ele que foge, ó Deus 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 Vem com ele que foge Vem com ele que foge Vem com ele que foge Muita gente não sabe Vem com ele que foge Vem com ele que foge Vem com ele que foge Porque ele não pode cobrar de uma pessoa Aquilo que ele não está livre E ninguém está livre de ser atacado nesse mundo pelo mal Eu sempre falo que não existe super homens nem super mulheres E no nosso dia a dia sempre a gente encontra algumas dificuldades Mas uma coisa eu quero falar pra você Quando você se arrepende Pastor, ontem foi um dia difícil pra mim ontem, pastor Eu sou um servo de Deus, pastor, mas ontem foi difícil Eu me aborrecii em casa, me aborrecii no trabalho Peça perdão ao Senhor Abra seu coração Mas não fique longe da mesa do Senhor Há um perigo muito grande Quando você se afasta do corpo de Cristo Ele disse que não tem parte com ele Aquele que não participa Do bom e do cálice Tem pessoas que elas seiam mês Três meses e não seiam Isso é errado Eu não estou preparada pra seiar Não Você nunca vai estar preparada pra seiar Preparada Quem ensinou isso me ensinou errado Esse ato agora é um ato de arrependimento nessa hora agora Você tem que fazer, você tem que se examinar Eu preciso me examinar Você tem que fazer uma análise Você tem que se examinar Antes de tocar no corpo E no sangue tocar no pão E no cálice Aí você se examina Você reconhece Pede seu erro Pede perdão ao Senhor E você recebe perdão Porque o cálice que está ali Ele representa o sangue de Jesus Cristo E pelo que eu sei O sangue Só serve pra uma coisa É pra perdão É pra perdão Ou reedição de pecados Então se eu estou tomando O cálice É para que meus pecados sejam o que? Acabados Perdoados Ou é uma vez perdoado Perdoado para sempre Eu nunca mais vou ter falhas Não Ninguém aqui dentro é perfeito Ninguém Todos aqui cometem falhas Todos Principalmente eu Se você passar um dia comigo De repente um dia vai ser bom Mas no segundo ou no terceiro Você não vai querer ficar muito perto de mim não Porque cada um tem um jeitinho, né? Mas não é que eu sou uma pessoa ruim Eu quero dizer pra você Que eu não sou perfeito E de repente você está aqui na igreja Concurando uma pessoa perfeita Querendo até trocar de companheira De companheira Achando que vai achar a perfeição em alguém Tu vai quebrar a cara Tu vai arrumar uma luta maior pra tua vida Porque trocar Trocar de marido É só trocar de problema Amarás Procura consertar o teu Acertar o mistério Dá valor ao mistério Ei Porque tem muita gente ruim aí fora E o marido tem ignorância Tipo a situação do shopping Mas eu tenho certeza Que tem muita gente Que esposa Uma ignorância Está spaqueando esposa Está jogando ácido em esposa Está fazendo um monte de coisa ruim Fica com a tua esposa mesmo Ah, minha esposa Cheia de defeito Minha esposa Pastor, misericórdia Fica com ela Foi a mulher que Deus te deu Pastor, porque tu não conhece? Cada um carrega a sua cruz, meu filho Aleluia Glória Ó, deixa eu falar uma coisa pra você Você tem o maior presente Que Deus pode dar pra uma pessoa Você tem a sua família Que é um presente de Deus Você que tem a sua esposa Ela é um presente de Deus Pra sua vida Você que tem a sua esposa Ela é um presente de Deus Pra sua vida Você que tem o seu noivo Seu namorado Seu namorado Pretende casar Vai lutando Volta a dizer Trocar Tive parceiro Trocar de companheiro De companheira É só trocar de problema Você tem uma dor de cabeça pequenininha Ela é vagão Existem casos, não Existem casos Que tá tão extremo Que, às vezes, é melhor Que isso? É antibíblico, pastor Antibíblico É ver o marido lá atrás da grade Porque tirou a vida da esposa Porque eu já vi várias vezes isso acontecer Na igreja Agrediu, pastor Que eu faço Denuncia Que isso? Tá louco? Sim, se me pedir um conselho pastoral Eu sou o primeiro a aconselhar Pode ficar com raiva de mim A mulher tem que ser respeitada A mulher tem que ser amada A gente sabe que Nós, os homens Podemos suportar muita coisa Mas a mulher não Eu não tô dizendo que elas são fracas Pelo contrário, tá? Elas são muito fortes, tá? Mas Jogar um saco de sireno Nas costas da mulher Fica difícil Já no meu ombro Dá pra carregar bastante Sabe o que eu quero falar pra você? Deus tá mandando falar pra alguém Que tá aqui nessa noite E eu vou falar pro Deus Quem é de Deus não vive com uma vida dupla Quem é de Deus não vive com uma vida dupla É muito sério o que eu estou falando O esposo é só da esposa E a esposa é só da esposa A terceira pessoa no relacionamento Que tem que estar em primeiro lugar É Jesus Cristo Existem três pessoas no relacionamento E se não é Jesus Tem que tirar isso logo Correndo da tua vida Porque eu já vi muito barco afundar Vai indo, vai indo Uma hora você vai afundar Pastor, o que é isso? Eu vi no cu tão alegre Tava tudo tão bom Agora tá um caroço Na garganta ruim de crescer Falta dizer O esposo é pra esposo A esposa é para o esposo Se tem uma coisa a mais Tira rápido Isso vai acabar com a sua vida Você pode hoje tomar uma decisão Você não precisa falar pra ninguém aqui nessa igreja Porque ninguém tem que saber da tua vida Porque ninguém fala suas contas E ninguém tem que se meter na tua vida também Sempre ensina aqui na igreja Não meta o nariz da vida dos outros Mas você pode tomar pessoalmente uma decisão De amar a sua família E se dedicar somente a ela Deus tá falando com alguém poderosamente aqui nessa noite E Deus manda lhe dizer Se você não receber essa palavra hoje E levar contínuo no teu coração Seu barco vai afundar Ele vai afundar mesmo de verdade Amor a sua vida Deus não está se agradando Da forma que você está vivendo Amar a sua vida Amar a sua vida Tu estás preso pela feitiçaria Amar a sua vida Tu estás no entorno muito grande Amar a sua vida Amar a sua vida Amar a sua vida Esta que te cerca Ela vai lá na Amar a sua vida Amar a sua vida Renova os caras feitiços Amar a sua família Amar a sua vida Amar a sua vida Deus te liberta aqui desse lugar, a tua vida passa a ser livre, tu era escravo, mas hoje tu se torna uma pessoa livre em Jesus Cristo, aleluia! Amar, se bem que é pai, amar não, se bem que é pai, Deus me revela nesta noite também, que esse trabalho foi feito, numa festa que você foi, no meio de churrasco e de bebida, e a bebida que você bebeu, ela estava oferecida às entidades, a entidade do Zé Belinda, e as entidades de Pomba Girada e Cruzilhada, aleluia! Deus manda dizer nesta noite, que está repreendendo um vício aqui nesta igreja, na vida de um homem, amanaço de época, amanaço de época, quantas vezes o diabo tentou tirar até a tua vida, tu sabe que Deus é o maior motivo, é verdade! Quantas emboscadas, quantas sinalas, quantas armadilhas, mas Jesus te tirou, te livrou, te matou! E hoje, Deus vai lhe dar um sinal nesse lugar, aleluia, porque a partir de hoje, tu vai sentir nojo, nojo por tudo que você sentia prazer, e você só vai ter olhos para você e para a sua família, porque você ama a sua família, Deus me revela, você sofre por causa da sua família, e você não quer perder a sua família, aleluia! Deus já desfez, está à vontade de fazer, e já desfez essa bruxaria, tá? Tá bom? Bom, o curso muda, né, irmão? Porque tem que servir a ceia, mas se Deus me der uma visão aqui, eu vou entregar, eu paro tudo pra obedecer a voz do Senhor, irmão, Deus me revela, você tá cantando, eu paro de cantar, você tá pregando, eu paro de pregar, eu tenho que passar a milsagem, só que Deus manda dizer, que essa revelação que Ele me deu aqui, que é pra uma família, que é pra um homem que está aqui, Deus manda dizer que hoje, Ele mudou a história da vida desse homem, talvez tu fala assim, poxa, o cara faz um monte de coisa errada, e Deus ainda ama ele, o que você pensa que você é? Melhor? Hein? Você acha que você é melhor do que Ele? Você é mais cheiroso pra Deus? Você acha que por quê? Que você tá, pente, algumas coisas do Senhor que você é melhor? Não é não! Jesus disse assim, ó, pensei pro discípulo, porventura os médicos vêm pra quem estão são, ou pra quem tá doente? E eles falaram, mestre, os médicos vêm para os doentes, Jesus disse assim, eu, Senhor, vim para os pecadores, Deus manda dizer pra essa pessoa que está aqui, e ela sabe que Deus tá falando com ela, que antes que termine esse ano, tu vai viver um milagre na tua vida muito grande, na tua finança, Deus vai fazer um mover na tua vida financeira, tudo aquilo que vinha na tua mão e saía, se eu desmanchava, tudo que você perdia, aleluia, Deus manda dizer que tu vai colher aí nesse ano, aceitou, e nesse ano, a tua mesa vai ser farta, o teu Natal vai ser abençoado, Deus vai te presentear, pra tu presentear a tua família, a tua casa, aquilo que tu nunca teve, que tu nunca pôde, tu vai dar pra tua família. Aleluia, não hoje, aleluia, mas tão certo como vira o Senhor, aleluia, antes que fim de um ano, aleluia, você vai falar assim, eu quero falar com aquele pastor que é meio louco, aleluia, dizer pra ele que tudo tá acontecendo comigo, aleluia, aquele pastor tá homem de Deus, porque, olha, minha vida virou um reboliço, desde aquele dia que eu pisei naquela igreja, aleluia, eu não sou mais o mesmo, tem uma coisa estranha acontecendo comigo, tem umas coisas esquisitas acontecendo comigo, eu não sei o que é que é isso, mas eu quero te dizer, é Jesus na tua vida, é Jesus nos teus caminhos, é Jesus na tua batalha, na tua guerra, e outra coisa é saber que é Deus sabendo contigo, tu ama a tua família, mas tem momento que a tua cabeça vira, do nada, te dá uma revolta, dentro de casa, às vezes, tu quer estar junto da sua família, mas às vezes tu quer estar longe, aleluia, é, e quando tu tá longe, tu sente saudade da tua família, sentir falta, sabe o que que Deus mandou falar pra você? que nessa noite, Ele seota lá no céu, a tua vitória aqui nesse lugar você pode dar um glória a Deus pela vitória? glória a Deus glória a Deus pastor o senhor sabe quem é sempre, quem Deus já me mostrou o senhor me vai chamar na frente? não eu não sou esse pastor que você está pensando eu só quero ver o dia que ele me contar um milagre sabe o que é isso irmão? eu fico apaixonado por Jesus mais ainda porque sabendo que Deus faz isso na vida da pessoa, que coisa linda? está entendendo? eu estou vendo aqui uma família vivendo um momento na vida dela como ela nunca viveu e essa família merece ser feliz você merece ser feliz com a sua família você merece ser feliz glória a Deus vocês vêm lutando há muito tempo muita lágrima muita dificuldade mas o tempo de Deus chegou para vocês o tempo de Deus chegou para a casa de vocês para a vida de vocês que Deus abençoe em nome de Jesus a pessoa vira comigo já viu né? vamos vir aqui pode tirar o paninho por gentileza tá? enquanto eu estou aqui irmãos eu estou vendo um anjo de Deus passando no meio da igreja e eu vejo muitas correntes sendo quebradas ali dentro esse lugar que é espiritual tá irmão? que diz assim 1 Coríntios capítulo 11 versículo 23 porque eu recebi no Senhor o que também vos ensinei que o Senhor Jesus na noite em que foi praído tomou o pão e tendo dado graças eu partiu e disse tomai e comerei isto é o meu corpo que é partido por vós fazei isto em memória de mim semelhantemente também depois de ser apto tomou o cálice dizendo esse é o cálice e o novo testamento no meu sangue fazei isto todas as vezes que beberes em memória de mim porque todas as vezes que come este pão e beberes deste cálice anunciais a morte do Senhor até que venha portanto qualquer que comer ou beber do cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor o mais importante preste atenção versículo 28 examina-se pois o homem a si mesmo Deus não está mandando eu examinar o pastor Henrique não e nem tomar conta da vida do Diácono Doutora e nem eu tomar conta da sua vida Deus não está falando isso ele está falando do pastor Ricardo examina você mesmo eu não vou ficar examinando ninguém aqui não eu vou examinar a minha vida eu vou tomar conta da minha antes que eu tocar na ceia eu vou me examinar vocês fazem a parte de vocês eu vou fazer bem aí ele diz aqui no 28 examina-se pois o homem a si mesmo cortado aí diz e assim coma neste pão e beba neste cálice vamos ler o 31 que diz assim o versículo 31 porque se nós nos jorássemos está dizendo o que? a nós mesmo não seríamos o que? se nós nos julgássemos então nós temos que julgar quem? nós temos que nos confrontar sabe? confrontar a gente nos julgar a nós mesmo ei eu não sou um cara bom não mas tu é bom papai sou cheio de irmão mas tu é pô papai amoroso quero ficar com o tio então eu tenho que julgar a mim mesmo eu não tenho que ficar julgando meu irmão quando ele estava gravando ali ontem estava chegando falavrão hoje trabalhando na igreja dando glória a Deus aleluia quem sou eu para falar dele? vigia pastor vigia ouvi aquela irmã na rua lá passou a outra irmã quase mamou o cabelo da outra a mãe está na igreja levantando a mão para o céu irmão não fala não irmão tinha mal vem para todo mundo aleluia é verdade pô passei na casa da irmã lá pastor só não tem noção os outros me procura em palco o que que foi? pastou uma discussão na casa da irmã aí eu falei irmão pelo amor de Deus que vai orar não está vendo que a irmã está vivendo um dia mal olha por ela vai orar em vez de falar mal da capela vai orar aí disse se nós não julgássemos a nós mesmo não seríamos julgados por quem? mano? mano está falando aqui né ó versículo 32 ó mais vamos lá vamos lá vamos lá